Nesta quinta, Supertela, Nova York. Eu vejo como é o mundo lá fora, ele não é nada a porra. A cidade é grande, cumprindo cidadãos comuns, gerando frustração. Não apoio mais, não bato mais, não mudo o mundo, o mundo não me muda. E destruindo a vida das pessoas. Parabéns, Kramer, conseguimos. Somos perdedores. Os Assaltantes. Droga. Supertela, Nesta quinta, nove e meia da noite.